Vamos abrir nossas Bíblias, a primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 16, vamos ver o verso 22. 1 Coríntios 16, 22. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. Se alguém não ama ao Senhor, seja anátema, maranata. 2 Timóteo 4, versos 6 a 8. 2 Timóteo 4, versos 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Já agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vida. Irmão, nosso encargo para esses quatro dias de comunhão, como foi declarado no tema geral desse encontro, é falarmos algo sobre o andar e viver cristão à luz da vinda do Senhor. E os irmãos sabem, a grande maioria, que em outros encontros, esse assunto da vinda do Senhor já foi aqui mencionado. Mas uma coisa é muito clara, nítida, cristalina no nosso espírito, de que o foco relacionado à vinda do Senhor não está nos sinais que antecedem a sua vinda, nem na sucessão de eventos que antecedem a sua vinda, e nem nas posições doutrinárias que possamos ter a respeito da sua vinda, nem nos sinais, nem nos fatos que antecedem a sucessão de eventos, e nem nas posições doutrinárias. Porque irmãos, diversos irmãos, e me incluo entre eles, têm examinado esse assunto relacionado à vinda do Senhor há mais de 20 anos, quase 30 anos. E em alguns períodos particulares, examinados de maneira mais intensa, é claro. Nós não estudamos um único assunto, nossa vida toda. Então, em alguns períodos específicos, voltamos a esse assunto, examinamos mais esse assunto e buscamos aprofundar mais esse assunto, diante do Senhor e no ombro de tantos irmãos e irmãs, especialmente do passado, que tiveram clareza, entendimento, e também do presente, é claro. Irmãos, quanto mais estudamos, quanto mais examinamos, me permitam repetir e enfatizar isso por causa da importância. Essa é a conclusão a que chegamos. O foco ligado à vinda do Senhor, me permitam repetir isso, o foco que está no coração do Senhor e deve estar no nosso, não está relacionado aos sinais que antecedem a sua vinda. E nem na sucessão de eventos, sejam eles quais forem, seja ligado ao mundo, seja ligado a Israel, seja ligado à própria igreja. Sucessão de eventos. E também não está ligado, obviamente, à posição doutrinárias que possamos ter. Muitos irmãos do passado, a história está aí para nos mostrar e provar, e também do presente, já erraram nesse assunto. Então nós temos pedido graça ao Senhor, para que nos ajude a ver, então, qual é o foco. Não que essas coisas não sejam importantes. Termos o olho no mundo é importante, nesse aspecto da vinda do Senhor. Termos o olho em Israel é importante, no que se refere à vinda do Senhor. E mais ainda do que o mundo e Israel, termos os olhos na igreja é importante, no que antecede a vinda do Senhor. Mas, sobretudo, irmão, o foco está colocado, então, onde? De quando examinamos esse assunto. Vamos resumir e colocar assim. Naquilo que o Senhor deseja que nós sejamos e façamos à luz da sua vida. Então, de novo, me permitam repetir isso. O foco no coração de Deus, o foco bíblico, ligado à vinda do Senhor Jesus, está naquilo que Ele deseja que nós sejamos. E naquilo que Ele deseja que nós façamos à luz de sua. Irmãos, que isso fique muito claro. Porque você não vai conseguir fugir disso. Nós já estamos, talvez, adiantando para irmãos que, de alguma maneira, possam ter estudado e examinado até aqui, pelo menos, menos a palavra do que nós já temos examinado. E você não vai chegar à outra conclusão. Esta é a conclusão. O foco ligado à vinda do Senhor é aquilo que Ele deseja que nós sejamos e que nós façamos à luz da sua vida. Então, há uma infinidade de textos e parábolas de todo tipo, dez virgens, talentos, minas e muitas mais, onde o foco é exatamente esse. Porque nós devemos ser e fazer à luz de sua vida. Porque, irmãos, alguns assuntos, graças ao Senhor, vários, na palavra de Deus, são dogmas. O que é um dogma? Um dogma é aquilo que foi estabelecido pelo Senhor. E você não pode dizer assim, ah, eu não estou bem seguro deste dogma, ou certo de que realmente isso é dogma, sem ser culpado de heresia. Porque dogmas são dogma. A trindade é um dogma. Quando nós negamos a trindade, nós caímos em toda espécie de erro. Por exemplo, o unicismo. Um Deus unipessoal e não tripessoal. Não triúme. E diversos outros erros relacionados a esse dogma, que é o dogma da trindade. Nós não temos nenhum cristão verdadeiramente evangélico que tenha alguma dúvida relacionada ao Deus triuno, até onde se pode conhecer, pela revelação bíblica, essa triunidade de Deus. Essa interabitação, essa interpenetração, o significado e o modo de vida do Deus triuno, como o Senhor levantou tantos homens preciosos no passado, naqueles embates, especialmente dos séculos 3 e 4, as chamadas controvérsias trinitárias, para estabelecer esse fundamento tão precioso, baseado no qual tudo mais na revelação bíblica está fundamentado. A trindade. Que maravilhoso. Embora essa palavra não esteja na Bíblia, trindade. A triunidade de Deus é muito clara na palavra. Então o Senhor levantou esses homens para estabelecer esse dogma da trindade. A mesma coisa é a encarnação de Cristo. Uma pessoa divina, o verbo de Deus, assumindo a natureza humana. 100% de Deus, 100% homem. Integridade divina, integridade humana de natureza de uma única pessoa. Muitos anos, mais que anos, séculos, embate em torno desse assunto. As chamadas controvérsias cristológicas. Para estabelecer outro dogma, na vida da pessoa humana do Senhor Jesus, ele é unipessoal, uma única personalidade que nunca pode ser dividida, nem na encarnação, nem na vida humana, nem na morte, nem na ressurreição e nem no trono. Porque ele é uma pessoa. 100% divino, 100% humano, mas uma única pessoa. Esse é outro dogma maravilhoso. E quando nós perdemos de vista esse dogma, nós não entendemos nem a cruz, nem outros assuntos que advêm desse dogma. Só para citar então dois exemplos. Trindade, a encarnação e a muitos outros mais. Justificação pela graça por meio da fé. Outro dogma. Qual cristão evangélico que tem qualquer dúvida sequer nas Escrituras? Que o homem é justificado unicamente pela graça por meio da fé. Qual cristão tem dúvida? Porque esse é um dogma. Mas, irmão, os assuntos ligados à vida do Senhor, à vinda do Senhor Jesus, no que se refere a sinais da sua vinda, a sucessão de eventos, especialmente esse ponto, sucessão de eventos, o como, o como da vinda do Senhor, o como o arrebatamento da igreja, o como os tratos de Deus com Israel. Então, essa sucessão de eventos, nenhum homem de Deus, quer do passado ou do presente, pode ser dogmático. Porque a Bíblia não é dogmático. Então, esse é o motivo do foco, não estar nesses elementos. Porque eles não são dogmáticos. Mas há algo que é dogmático. É aquilo que o Senhor Jesus deseja que nós aceitamos e que nós façamos à luz do Senhor. E, claro, ligado à sua vinda, também há alguns pontos que são dogmáticos. Qual cristão verdadeiramente evangélico duvida que a igreja será arrebatada? No mundo. O problema é como ela será arrebatada. Em uma etapa, duas etapas, antes do período de sete anos finais, depois, ou quem sabe até alguns depois do milênio, alguns acham que nem milênio tem. Não é assim? Então, esse é o como. Então, não é aí que está o foco da Bíblia e nós não podemos, então, ser dogmáticos exatamente por isso. Então, sobretudo, que o Senhor guarde o nosso coração nesse ponto focal. Eu sei, irmãos, que esse assunto, no que se refere especialmente ao como, desperta muitos corações. Também despertou o meu quando era jovem. Sabe qual é o motivo? Hoje, faça essa leitura com muita clareza, porque não sou mais jovem. O motivo principal não era amor à palavra, era curioso. Quem será que está certo? Como é que vai ser? Se é assim, então, o que será? Se o anticristo está aí, então, o que nós vamos fazer? Diz a história que uma vez perguntaram para Lutero o que ele faria se ele tivesse convicção que o Senhor voltasse amanhã. Ele disse, eu vou plantar uma árvore hoje, porque era isso que ele fazia quase todo dia. Ou seja, ele disse que a sua vida não mudaria em nada, porque ele não estava aguardando o Senhor para amanhã, ele estava aguardando o Senhor para hoje. Então, que o Senhor guarde os nossos corações neste ponto, para que nós não sejamos curiosos, desarvorados, e alguns se metem em tanta coisa, irmãos. Nós temos visto isso com tristeza. Alguns se metem a fazer pesquisa. Eles querem saber como que os Illuminati funcionam para poder relacionar os Illuminati com a vinda do Senhor Jesus. E gastam muito mais tempo estudando os Illuminati do que a Bíblia e se preparando para a vinda do Senhor Jesus. Isso é uma tristeza no meio do mundo. E conduz essas pessoas a nada, porque não é esse o foco do Senhor. Que nós sejamos expertos sobre os movimentos do anticristo até a vinda do Senhor. Realmente, esse não é o foco da Bíblia. Então, guarde-nos o Senhor. Nosso querido irmão Homem de Deus Austin Sparks num de seus muitos livros disponível aí em inglês pelo menos quase 100 livros do nosso amado irmão. E num dos livros ele faz um comentário parecido com esse. Muitos servos de Deus têm se perdido assunto em que ele nunca entrou com toda a visão e clareza espiritual que ele tinha. Assunto no qual ele nunca entrou porque não era foco. eventos assuntos relacionados às estratégias malignas nesse mundo ao preparo do cenário para o anticristo esse irmão nunca entrou nesses detalhes porque esse não é o foco. E mais do que isso ele dizia que havia já visto na sua geração que não é muito distante da nossa coloquem aí 50 anos atrás muitos que já haviam se perdido por causa de desfocar o assunto da vinda do Senhor. Então, essa é uma palavra de advertência inicial. que o Senhor guarde o nosso coração e que ele possa prover para nós nesse final de semana um ajuste no nosso foco no nosso coração. Realmente o que o Senhor busca de nós é uma noiva adornada que deseja que ele venha já e que nós possamos não terminar o nosso encontro em contagem mas possamos concluir esse encontro com ele. Então, esse deve ser o nosso coração. Esses dois textos que nós lemos vamos então voltar a eles e começar por aqui. O primeiro deles muito precioso. Quando Paulo conclui a epístola para essa igreja nós sabemos em tantos sentidos tão problemática mas pela soberania do Senhor somos tão gratos a Deus por Corinto porque a relação de Paulo com Corinto foi tão frutífera no que concerna aos séculos da igreja da história da igreja que viriam após Corinto. Então, hoje nós temos na nossa mão duas maravilhosas epístolas primeiro e segundo aos Corintos tão longas e tão cheias da visão de Cristo mostrando como que Paulo tratava problemas muitos problemas relacionados a desajustes todos de uma maneira tão cristocêntrica chamando os assuntos para Cristo mesmo quando o assunto era lá o Partido do Pão e o que estava acontecendo no Partido do Pão Paulo chamando para Cristo a centralidade de Cristo no Partido do Pão quando o assunto era a imoralidade entre os irmãos aquela situação daquele irmão lá com a sua madrasta então ele também chamava para Cristo falando da Páscoa das primícias dos pães ásimos então que maravilhosa epístola é essa? e ele conclui essa epístola no capítulo 16 com essas duas frases basicamente no finalzinho da epístola que ele diz assim e se alguém não ama o Senhor seja anátema os irmãos sabem que essa palavra é muito forte literalmente essa palavra significa maldito anatematizar amaldiçoar reprovar é uma palavra mais leve porque o sentido é mais pesado foi a palavra que Pedro usou para Jesus Pedro anatematizou Jesus ele não apenas negou Jesus mas ele disse que Jesus era maldito por isso quando o Senhor olhou para ele naquele pátio quando ele saiu da casa do sumo sacerdote e olhou Pedro ao longe Marcos que tem a mente de Pedro por trás daquele evangelho de Marcos registra que ele saiu e chorou amargamente então esse anátema é uma palavra muito forte considerar ou considerado maldito se alguém não ama o Senhor seja anátema mas veja a próxima palavra que é colocada que linda essa palavra diz a história que nossos irmãos primitivos usavam essa palavra também para se saudarem não apenas as suas reuniões mas uma palavra de saudação os irmãos sabem creio que é uma palavra aramaica composta de duas expressões aí conjugadas esse Marana significa vem ou Senhor Marana Senhor e ata vem vem Senhor Marana essa era uma palavra de saudação entre os irmãos por quê? porque o maior desejo daqueles irmãos era que pudesse ainda nos seus dias ver o seu bendito Senhor com Marana então Paulo termina assim esse epístolo o texto que nós vemos de 2 Timóteo é a mesma coisa Coríntios uma história é aí dentre as primeiras epístolas de Paulo aquela primeira fase depois de 1ª 2ª 2ª nada estava completado ele tinha clareza disso combate já estava combatido ele tinha guardado a fé havia uma coroa também guardada a ele ele também tinha convicção então ele diz que essa coroa estava guardada não somente a ele 2 Timóteo 4 8 mas a todos quantos amam a sua vida então que expressão mais preciosas amar ao Senhor Jesus amar a vinda do Senhor irmão sabe que isso não faz recordar para citarmos um lindo exemplo bíblico o apóstolo João tem 5 escritos no Novo Testamento o Evangelho 3 Epístolos e o Apocalipse nós sabemos que João estava entre os discípulos quando nosso Senhor partiu ascenso ao céu em Aos capítulo e diz o registro de Lucas que uma nuvem do céu cobriu dos seus olhos irmão é muito claro nos escritos de João que tem como tema essa maravilhosa vida de união com Cristo em outras palavras é tudo que João tem para nos dizer vida de união com Cristo crer João usa a palavra conhecer no seu Evangelho 55 vezes conhecer muitos sinais o Senhor Jesus operou mas esses foram registrados para que conheçai que Jesus é o Filho de Deus essa palavra conhecer é especial para João só no seu Evangelho ele usa 55 vezes em 21 capítulos porque João fala de um conhecimento que é relacional é um conhecimento de Deus e a vida eterna é esta que te conheçam João 17 verso 3 te conheçam a ti o único Deus verdadeiro é Jesus Cristo a quem enviaste então todos os escritos de João tem foco nesse conhecer que não é um conhecer aqui inclui o conhecimento intelectual mas é mais do que ele é um conhecimento espiritual então o tema de João é vida de união quando o nosso Senhor Jesus parte em Atos capítulo 1 como estávamos falando aquela nuvem encobre o Senhor do rosto de João rosto do Senhor rosto de João o que acontece com João? se você conhece bem seus escritos e você sabe que o Evangelho foi o último na ordem pronológica então você chega à conclusão que João entrou como que não vazia vazia Apocalipse capítulo 18 talvez fosse bom nós vermos esse texto vamos fazer daqui a pouco João escreveu Apocalipse antes do Evangelho quando ele escreve na sua epístola 1 João capítulo 2 ele diz assim não ameis o mundo por que João diz isso? não ameis o mundo porque na experiência de João da sua relação de amor ao Senhor conhecendo o Senhor como ele conhecia e vivendo a experiência que ele viveu ali na ascensão do Senhor quando o rosto do Senhor é encoberto de João então o mundo para João não vazia ele não encontrava mais satisfação então essa palavra não ameis o mundo é resultado da experiência de conhecimento do Senhor que João tem não ameis o mundo como que João dizendo não há nada nele para ser amado não ameis o mundo e nem as coisas que o mundo há e ele cita quais são essas coisas do mundo você se lembra? os desejos da carne a carne dentro de nós apelando, desejando faminta, buscando quero ter, preciso ter não sou feliz sem ter não é? isso é o mundo não vamos falar muito sobre ele, né? isso é o cosmos enfeitado para atrair seduzir, ganhar conquistar venha, tenha alcance, conquiste mas João quando olha para isso ele diz não ameis o mundo e nem as coisas que no mundo há a concupiscência desejos da carne desejos dos olhos soberba da vida tudo que há no mundo é contrário ao Pai se alguém amar o mundo o amor do Pai não está no Pai essa era a experiência do João e sabe o que ele diz em Apocalipse 18? abra sua Bíblia vamos ver esse da experiência do João relacionada a sensação essa Babilônia sem dúvida a Babilônia religiosa né? no capítulo 17 é descrita a Babilônia política veja o que ele diz no capítulo 18 vamos ver aqui desde o verso 4 para termos um pouco do contexto Apocalipse 18 vamos dar só uma parada rápida sem entrar em detalhes mas apenas para como falamos no início os irmãos recolham sementes para sua sacolinha sabe o que esse versículo faz nos lembrar? Mateus 13 a parábola do grão de mostarda quando aquele grão que era para ser um arbusto tem um crescimento anormal se torna uma grande árvore mostarda não é árvore mas ali naquela parábola aquele grão se torna uma grande árvore por quê? porque o assunto é crescimento anormal então naquela naquela grande árvore que aquele grão de mostarda se tornou alguns acham que pode interpretar aquela parábola positivamente é um erro porque o foco é negativo assim na parábola coligada que é daquela mulher que esconde o fermento em três medidas de farinha você se lembra? até ficar tudo levedado aquilo não é um progresso do reino de Deus aquilo é um levedo no reino de Deus produzindo uma aparência enorme porque cresceu fermentou aumentou de tamanho de volume mas a realidade espiritual não acompanhou aquela mulher introduziu o fermento em três medidas de farinha isso na bíblia significa uma receição como aquela que Abraão ofereceu na porta da sua tenda então o fermento foi introduzido na vida da comunhão da igreja no início então ele se tornou aquele grande pão inchado levedado mas sem realidade espiritual da mesma maneira um grão de mostarda que teria aquele crescimento progressivo produzindo aquele fruto adequado mas então naquela parábola ela se torna uma grande árvore e o impressionante naquela parábola escute é que o Senhor diz assim e as aves do céu vem fazer o que? aninhar-se nos seus ramos aí você diz oh, que coisa maravilhosa esse é o reino do céu mas você não pode interpretar aquela palavra sem a luz da primeira parábola que estabelece o princípio a parábola do semeador onde o nosso Senhor Jesus diz que a semente que cai à beira do caminho vem as aves do céu e a come e ele vai interpretar para os seus discípulos o que isso significa e diz que as aves do céu representam o maligno então as aves do céu na primeira parábola não é diferente das aves do céu na outra parábola porque elas estão no mesmo contexto então o que significa esse grão de mostarda se tornar uma grande árvore e aves do céu vêm se aninhar significa que a religião professa se tornaria um ninho de demônio antes da vinda do Senhor e não é isso que a história nos mostrou que a chamada religião cristã professa se tornou um ninho com toda espécie de prostituição idolatria política o chamado cristianismo ou na cristandaria então é sobre isso que João está falando na mesma linguagem do Senhor de Mateus 13 só que João agora está falando da consumação veja como ele descreve essa grande árvore de Mateus 13 volte no verso 3 todas as nações todas as nações têm bebido do vinho do furor da sua prostituição e com ela se prostituíram os reis da terra não é isso que vemos na história exatamente isso também os mercadores da terra se enriqueceram à custa da sua luxúria a palavra aqui na língua original é forte a palavra estrenos significa um luxo insolente um luxo insolente então versículo 4 já lemos retirai-vos dela povo meu verso 5 porque os pecados se acumularam até o céu você vê o tamanho dessa árvore aqui agora em Apocalipse aquela lá de Mateus 13 e Deus se lembrou dos atos iníquos que ela praticou dá-lhe retribuição como também ela retribuiu pagá-lhe em dobro segundo suas obras e no cálice em que ela misturou essa característica do cristianismo professo chamado cristandário esse é o aspecto exterior professo já que Mateus 13 aponta para esse aspecto e Mateus 5 a 7 o chamado ser a igreja é o que o reino do céu é Mateus 5 6 e 7 a realidade espiritual do reino do céu então verso 7 preste atenção preste atenção agora aí que queríamos chegar quanto a si mesma se glorificou e viveu em luxúria outra vez a mesma palavra do versículo 3 significando então esse luxo insolente agressivo soberbo e dá-lhe em igual medida tormenta e pranto porque diz consigo mesmo agora vamos prestar atenção em três frases e lembre-se por que nós estamos lendo esse texto porque nós estamos falando da experiência de joão depois que nosso senhor partiu foi joão quem escreveu isso quando o rosto do senhor jesus foi encoberto do rosto de joão então tudo que significa mundo se tornou para joão um nada um vazio então quando ele escreve babilônia que é exatamente o contrário são aqueles que professando o nome do senhor jesus mas não amando o senhor jesus então amam o mundo por isso que paulo falou se alguém não ama o senhor jesus seja anátema porque muitos professam o nome do senhor jesus mas amam o mundo assim termina o próprio sermão do monte que fala da realidade do reino do céu muitos me dirão naquele dia senhor ó senhor em teu nome profetizamos em teu nome tivemos muitos milagres em teu nome em teu nome mas ele lhes dirá aquela palavrinha de novo eu nunca vos conheci vendo de novo a palavra conhece vida de união relacionamento e é para isso que aquela palavra ali aponta um relacionamento particular íntimo nunca tive esse relacionamento com vocês apartai-vos de mim vós os praticais então os irmãos veem a seriedade disso a mesma coisa está acontecendo aqui essa chamada religião professa ou a cristandade prostituída corrompida amando o mundo então ela é ela culmina ela tem seu clímax aqui em apocalipse 18 e o que ela diz de si mesma preste atenção quem está falando aqui não é o mundo não são os ímpios não são os perdidos são aqueles que professam o nome do senhor a cristandade então o que ela diz olhando para si mesma olha as frases primeira estou sentada como rainha o que você acha dessa frase irmão quando você liga a televisão hoje escuta o que é pregado o que você acha dessa frase não é isso que nós temos ouvido nós somos filhos do rei e nascemos para ser rei teologia da prosperidade tem todas as suas ramificações malignas e os seus porta-vozes prostituídos estou sentada como rainha a igreja não é rainha a igreja é servo nosso senhor foi o servo e nós somos os seus servos e também servos do mundo servos do senhor e servimos aqueles que são do senhor e servimos do mundo assim como nosso senhor foi nós não somos reis e rainhas ainda não vamos ver mais tarde outro dia a tensão bíblica de João 3 primeiro João 3 a tensão entre o já e o ainda não há coisas que nós somos já há coisas que nós ainda seremos quando da vinda nosso senhor então hoje nós não somos reis e rainhas como céus mas nos assentaremos em tronos de reis porque reinaremos com nosso senhor então estou sentada como rainha agora essa é a cristandade professa porque não ama o senhor ama o mundo veja a próxima frase três frases horríveis a próxima é viúva não sou e aqui vamos tomar essa palavra viúva porque essa foi realmente literalmente a experiência do apóstolo João quando o rosto do senhor foi encoberto de João na ascensão descrita em Atos capítulo 1 então o coração de João se torna o coração irmãos e quando falamos sobre isso creio que todos os irmãos aqui conhecem a expressão desse sentimento na vida de muitos servos vamos lembrar de um aqui nosso estimado irmão que tanto contribuiu para a visão espiritual da igreja para a jornada da igreja o ótimo amigo tão fiel servo do senhor você se lembra de um dos seus cantos mais conhecidos desde Betânia não é lindo? qual era o ponto de vista no coração do nosso irmão o ótimo maní quando ele compôs esse canto desde Betânia o que aconteceu em Betânia? como Lucas 24 ele termina o seu evangelho e o senhor foi sendo acendido de entre eles desde Betânia então dali nosso irmão o ótimo maní começou esse canto desde Betânia quando nos deixaste e assim também era João saudade imensa inundou o meu ser não é maravilhoso aquele canto? já não tenho mais tocado a minha arpa irmãos que paradoxo é a nossa vida cristã quando nós reunimos adoramos não é? tocamos nossas arpas nós estamos adorando o nosso senhor para ele não é? é tão precioso fazer isso mas nós sabemos que isso ainda é tão pequeno tão superficial não é? não tenho mais tocado a minha arpa como tocar? se a ti não posso ver lá mais à frente naquelas troças tão maravilhosas ele diz assim vazios são os meus filhos não é um paradoxo? nós não acordamos de manhã e falamos assim ou dormimos vamos dormir à noite e falamos assim se é que vivemos em relação com o senhor nós não falamos assim meu dia foi tão vazio nós tivemos um dia de comunhão não é? o senhor Jesus está em nós realmente pelo Espírito Santo mas mas e esse é o ainda não de 1 João 3 nós ainda não o vemos fácil 1 Coríntios 13 hoje vemos como em espelho obscuramente mas então veremos face a face e conheceremos como também somos como o senhor então vazios são os meus dias pois aqui não estás mesmo na paz me sinto tão sozinho vê o paradoxo? por ti suspiro em meio do prazer jamais a minha alma tem satisfação total não tem satisfação como nós não temos satisfação ele está em nós pelo Espírito mas não temos satisfação total se temos pobres de nós miseráveis de nós porque aqui não é lugar de termos satisfação nunca nem lugar nenhum e por nada nem nos nossos casamentos nem nas nossas famílias nem na vida da igreja nem na obra nem nada aqui não é lugar de satisfação total pois o seu rosto amado não consiga aqui ainda é lugar de peregrinação por mais que tenhamos a presença do Senhor lutas dor tentação prova a carne apelando o mundo apelando o ego apelando nosso coração duro dividido obstinado na vossa luta contra o pecado ainda não tem desresistido até o sangue assim então viúva não sou essa é uma palavra blasfema porque a igreja é viúva se o Senhor não está foi encoberta nesse sentido plenamente nós somos viúvos o que nós estamos aguardando próximo capítulo de Apocalipse 19 bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do Cordeiro cuja esposa a si mesma já se atavia então aí sim esse casamento maravilhoso vai se consumir esse amor vai se consumir irmão durante algum tempo lembro me trazia muita indagação aquela expressão de Paulo em Coríntios 13 você conhece que diz assim agora pois permanecem a fé o que mais? a esperança e o amor até aí tudo bem mas por que a sequência do versículo diz assim porém o maior deles é o amor você sabe explicar por que? vou sugerir para o irmão sem ser dogmático mais uma vez sugerir para sua consideração é como se nós tivéssemos aqui um rio com dois braços o braço da fé e do lado de cá o braço da esperança e esses dois se unindo em um outro rio eles são afluentes então eles vão se unir a esse último rio que se chama amor por isso ele é o maior o que significa? nosso irmão nos lembrou aqui no início o justo viverá pela fé não é outra maneira de viver nessa vida não vivemos por vistas não vivemos por circunstâncias nós só podemos viver pela fé porque é tudo o contrário não é? então permanece a fé a fé é preciosíssima o justo viverá pela fé e a esperança? maravilhosa se nós tivéssemos fé sem esperança realmente seria metade essa esperança não é apenas uma esperança Pedro diz primeiro a Pedro 1 3 que nosso Senhor nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentro dos mortos sabe qual o significado literal dessa palavra esperança na Bíblia? não significa assim algo que você tem expectativa que aconteça normalmente assim interpretamos esperança ah eu espero o que? ou seja tem expectativa que aconteça mas pode ser ou pode não ser certo? não é assim nunca que a Bíblia usa a palavra esperança a palavra esperança você pode ilustrar assim é aquela pessoa que você já sabe que comprou uma passagem de avião já fez o check-in entrou no voo a não ser que o avião caia ela estará lá no aeroporto e você esperando na porta então você tem uma esperança de que em alguns minutos você vai ver aquela pessoa porque está tudo certo ela vai estar ali certeza não é? então isso é esperança na Bíblia esperança que maravilhoso Romanos 8 diz que aquilo que se vê não é esperança não é? então esse é o outro braço permanece a fé e a esperança e o amor mas o maior deles é o amor sabe por que irmão? fé vida de união concreta isso é fé hoje vida de união concreta sabe pra esse verbo pistis no grego crer significa isso crer unir-se misturar-se aderir lançar-se em confiança a outro isso é crer por isso permanece a fé permanece a esperança porque é viva só que chegará o dia em que fé e esperança vão se consumar essa é a palavra consumar no que? amor então esse rio ele não vai acabar digamos assim ele vai mergulhar o rei da fé vai mergulhar no amor o rei da esperança vai mergulhar no amor então permanece o amor nós não vamos precisar viver na nova Jerusalém a vida da fé compreende? e também na nova Jerusalém não vamos precisar viver uma vida de esperança porque fé e esperança já terão mergulhado no amor porque as bodas eternas e o cordeiro com a sua esposa já estará inaugurada para nunca mais terminar não precisa mais fé não precisa mais esperança vamos estar numa boda graças ao Senhor por essa boda e sabe o que tem maravilhoso nessa boda? a boda humana de novo é só uma figura tem alguns casamentos que terminam depois da boda terminou a boda termina o casamento também e não são poucos mas o que há de maravilhoso nessa boda com o nosso Senhor é que nunca haverá monotonia nela nós temos um noivo tão rico que toda a nossa ocupação na eternidade dessa boda será conhecer o nosso Senhor nunca nós como filhos de Deus e sendo assim obviamente criaturas limitadas esgotaremos o nosso Senhor suas riquezas insondáveis nós estaremos conhecendo 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 você pode falar essa palavra infinitamente conhecendo conhecendo sem fim por toda a eternidade e sabe o que mais? uma outra palavra para acompanhar essa admirados deslumbrados com as belezas riquezas virtudes do nosso Senhor Jesus é isso que faremos por toda a eternidade ninguém vai ficar cansado na eternidade ninguém vai cruzar o braço e dizer já conheci tudo sobre Jesus Cristo porque nós estaremos descobrindo um tesouro sem fundo sem fim o Senhor Jesus Cristo que é o foco de Deus Paulo quando fala sobre isso seu coração está cheio ó profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus como sondáveis são seus ruídos como descrutáveis seus caminhos quem conheceu a mente do Senhor então assim vai ser nossa boda uma boda que não tem cansaço uma boda que não tem monotonia uma boda que não tem decepção uma boda que não tem separação bem-aventurados que são chamados para a ceia das bodas do cordeiro entre irmãos que expectativa maravilhosa nós temos o que será nesse mundo que poderia ocupar esse lugar no nosso coração é claro nada nada então que o Senhor renove no nosso coração o senso apropriado da expectativa dessa vida e que esse maraná seja realmente um clamor renovado nos nossos corações eu queria seguir um pouco mais com os irmãos ainda hoje e amanhã continuamos de onde pararmos até onde pudermos ir temos mais de 20 minutos no novo testamento há 318 menções da vinda do Senhor Jesus 318 menções se contarmos os capítulos do novo testamento você sabe no original não há divisão de capítulos é divisão didática mas vamos considerar se contarmos os capítulos são 260 então são 318 menções em 260 capítulos isso dá uma média de uma menção a cada 20 versículos é um número grande mas observe aqui agora vamos fazer antes de entrar no detalhe disso uma comparação a bíblia menciona o assunto dinheiro preste atenção dinheiro e o que está relacionado a ele por exemplo a bíblia fala de avareza avareza não é uma menção específica a dinheiro mas é algo diretamente relacionado ao dinheiro então o assunto dinheiro e os seus arredores são mencionados na bíblia em 25% no novo testamento no novo testamento em 25% todos os seus versículos então a média qual seria? um em cada 4 agora então a pergunta é será que o assunto dinheiro é mais importante para o Espírito Santo foi quem escreveu a bíblia foi ele o assunto dinheiro para ele é mais importante do que o assunto vindo do Senhor o que você acha? não a vinda do Senhor é um assunto muito mais importante do que o divino sim mas acontece que a palavra de Deus foi escrita para a nossa exortação e nós teríamos muito mais problema com dinheiro do que com a vinda do nosso Senhor por isso o Espírito Santo escreve muito mais sobre dinheiro do que sobre a vinda do nosso Senhor você compreende o que nós estamos querendo dizer irmão? que Deus é tão maravilhosamente para você e quando ele nos dá sua palavra ele nos dá sua palavra segundo as nossas necessidades então nós temos muito a falar sobre dinheiro relacionado a vinda do nosso Senhor porque a Bíblia faz isso e parábolas do Senhor também falaram sobre isso para citar um exemplo e também sobre vida familiar e também sobre relacionamento uns com os outros e também sobre o nosso relacionamento com o nosso Senhor creio que esse é um encargo particular inclusive do nosso irmão Deus que já teve comunhão comigo a respeito disso quão importantes são esses assuntos relacionamento com o nosso Senhor relacionamento uns com os outros porque esses são os assuntos ligados à vinda do Senhor e são os assuntos nos quais o Espírito Santo gastou mais tempo se formos olhar simplesmente o assunto material como nós falamos aqui mais tempo com dinheiro do que com a vinda do nosso Senhor não é por causa de importância é por causa de nossas necessidades o assunto do dinheiro vai terminar mas o assunto da nossa relação com o Senhor nunca vai ter então esse assunto é mais importante mas nossas necessidades são muito reais e muito práticas então o Espírito Santo vem de encontro com elas coisa preciosa essa então nós vamos ler alguns versículos vamos pelo menos começar a fazer isso hoje e amanhã talvez sigamos ou talvez vamos para outro foco precisamos administrar o tempo reduzido que nós temos nesses dias não é suficiente é claro nunca será para um assunto tão rico como esse mas vamos examinar alguns versículos então sobre a vinda do nosso Senhor no que se refere a sua glória a sua esperança e o seu desafio essas três coisas a vinda do nosso Senhor significa glória a vinda do nosso Senhor significa a consumação da nossa esperança e a vinda do nosso Senhor é um tremendo desafio para que nós possamos como falamos no início ser e fazer a luz dessa vida então vamos ler vamos começar com o primeiro texto em Tessalonicenses segundo epístolo de Paulo aos Tessalonicenses capítulo 1 vamos ler desde o verso 5 para termos um pouco mais do contexto segundo aos Tessalonicenses capítulo 1 verso 5 sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos do reino de Deus Paulo está explicando com os Tessalonicenses porque eles estavam sofrendo e para eles não interpretarem sofrimento que não seja dessa maneira única possível como Pedro também faz a sua epístola você se lembra Pedro une de uma maneira única sofrimento e glória são duas palavras chaves da epístola de Pedro a primeira epístola sofrimento e glória sempre andam juntas no propósito não há dicotomia entre sofrimento e glória não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós destinado a provar-vos pelo contrário alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo para que também na revelação da sua glória os alegres resultam sofrimento e glória mesma coisa aqui veja o verso 5 sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais considerados dignos a ideia aqui é idôneos o sofrimento nos torna idôneos prepara caráter idoneidade para que nós possamos participar do reino porque reino é uma questão de caráter e como nós falamos no início é por isso que o foco da vinda do Senhor não está em sinais não está em sucessão de eventos se o Senhor permitir próximas reuniões tocaremos um pouco sobre isso também o princípio do arrebatamento na vida de Enoque ligado a caráter a mesma coisa na vida de Noé então irmãos Paulo vai dizer ao Cessalonicense a mesma coisa que Pedro que sofrimentos são para idoneidade o irmão do passado C.S. Lewis diz que o sofrimento é o trombone de Deus para despertar um mundo surdo então ele diz que o sofrimento dos cristãos é um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejai para que veja o motivo quando nós sofremos nós perguntamos por que Jó você conhece bem o livro capítulo 3 quando passa aquela crise maior da vida de Jó ele anda num processo na crise ele se deu bem no processo ele falha primeira falha dele ele pergunta seis vezes por que no capítulo 6 três do seu livro por que por que por que ele queria razões motivos e o senhor ficava calado a pior resposta que Jó teve foi o silêncio de Deus porque o silêncio de Deus é ensurdecedor Jó foi se debatendo e Deus até que ele resolveu falar quando ele resolveu falar ele virou Jó do lado do avesso no capítulo 38 maravilhosa graça que mostrou para Jó quem ele era quem Deus é e também mostrou para Jó quem Jó era então o livro termina daquela maneira maravilha eu te conhecia vejo conhecer de novo de ouvir falar quem sabe essa história de muito de novo mas agora meus olhos te veem então um sinal evidente do reto juízo de Deus para que sejais idôneos dignos do reino de Deus pelo qual com efeito estás sofrendo se de fato é justo para com Deus que ele depaga a tribulação aos que vos atribulam se é justo Paulo está dizendo deixa-nos na mão de Deus ele é o juiz ele é o vingador então se é que é justo que ele dê tribulação aos que vos atribulam mas se ele não quiser dar que ele não dê isso compete a ele isso não é importante para nós para nós é importante vivermos e sofrermos segundo Deus não é? porque ele tem esse propósito de trabalhar a idoneidade em nossa vida em nosso caráter verso 7 e a vós outros que sois atribulados alívio juntamente conosco quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder que visão diferente os apóstolos tinham da nossa que visão diferente Paulo diz que nós teremos alívio quando do céu se manifestar o Senhor por isso que Pedro fala assim mesmo que necessário por breve tempo sejais contristados por várias provações sabe o que Pedro chama de breve tempo? nossa vida inteira sofremos como cristãos até a vinda do Senhor ou até que nós partamos para ele é breve e é breve mesmo sabe por que? porque os sofrimentos do presente não são para comparar com a glória por vir a ser revelada ontem? em nós Romanos 8 vamos seguir aí o verso 8 então o Senhor vindo em chamas de fogo tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem o evangelho do nosso Senhor Jesus agora nós vamos com calma porque aqui que queríamos chegar os assuntos anteriores foram só a introdução preste atenção agora aí estes sofrerão estes que não conhecem ou não obedecem o evangelho do Senhor Jesus eles sofrerão penalidade de eterna destruição ou ruína olha essa frase e guarde essa frase banidos da face do Senhor esse é o foco relacionado a vinda do Senhor ver a face do Senhor não há condenação maior do que ser banido da face do Senhor João entrou num vazio por um lado profundo quando a face do Senhor foi encoberta dele o Senhor Jesus viveu toda a sua vida como servo fiel de Isaías respondendo ao propósito de Deus porque ele sempre viu a face do Pai quando ele perdeu de vista a face do Pai ele clamou segundo os evangelistas a única vez maravilhoso isso irmão porque a profecia diz que o Senhor Jesus não levantaria sua voz não gritaria e não levantaria sua voz na praça não é assim? e óbvio que a profecia foi cumprida o Senhor nunca gritou nunca levantou sua voz nas praças mas houve um lugar que segundo os evangelhos ele gritou porque o evangelista diz que ele clamou em alta alta voz não foi um sussurro ele clamou em alta voz dizendo Deus meu Deus meu por que me desempaste e qual foi o motivo? a face teve que ser viada para a face do Senhor Jesus e isso é condenação por isso ele tomou o cálice da ira de Deus da alienação para que nós pudéssemos ver essa mesma bendita face então o que é condenação? qual é o juízo final último de Deus? banidos da face do Senhor Jesus isso é condenação? se no céu não houvesse o resplandecer da face do Senhor Jesus não há nada no céu o céu é vazio vão se não fosse a face do Senhor Jesus e aqui nós nos lembramos de outro cântico maravilhoso do nosso querido irmão Otmani não sei se você conhece é dito na história que nosso irmão estava adorando o Senhor Otmani e dizendo assim Senhor eu te amo não tenho ninguém no céu além de ti então ele ouviu como uma pergunta no seu coração e a pergunta foi e na terra? que maravilhoso Senhor nós temos nosso Senhor faz as perguntas certas que nós precisamos ouvir simples diretas então nosso irmão respondendo a isso ele escreveu um cântico maravilhoso esse cântico diz assim és meu amor meu primeiro amor Jesus o teu valor em palavras quem traduz tesouro meu precioso singular na terra e céu outro além de ti não há amado meu a quem te compararei só tu és Deus com quem te confrontarei o mesmo és me conduzes junto a ti e me atrais muito mais que o mundo aqui você lembra a última estrofa? vem ó amado meu que maravilhoso vem ó amado não é apenas não tem ninguém no céu não tem ninguém na terra me atrais sou teu mas vem ó amado meu face a face anelo verde não tarde vem logo aos teus e nos despoze eterno não é precioso irmão? esse é o foco relacionado a vencer então significa condenação segundo verso 9 banidos da face do Senhor não há uma coisa mais terrível e da glória do seu poder agora veja o verso 10 quando vier para ser glorificado no seu sangue vamos devagar com esse versículo veja a próxima frase e ser admirado em todos os que são duas coisas aqui não são duas maneiras de dizer a mesma coisa não porque o Senhor ser glorificado no seu santos significa que ele vai levar os seus santos preste atenção a participar da mesma glória que ele tem será que a Bíblia diz isso? com todas as letras segundo os teessalonicenses 2, 13 e 14 se você quiser anotar Paulo louva o Senhor pelo chamado dos teessalonicenses entretanto damos graças a Deus que vos chamou em santificação do Espírito pela fé na verdade e no verso 14 segundo teessalonicenses 2, 14 ele fala assim que eles foram chamados e assim nós para alcançar a glória do nosso Senhor Jesus Cristo veja que frase alcançar a glória do nosso Senhor que é o nosso chamado e também na mesma teessalonicense ele diz que ele nos chamou para o seu reino e glória então a primeira frase ser glorificado no seu santo significa que nós vamos participar da glória que ele mesmo tem a glória do filho nos filhos a glória do filho a glória dos filhos esse é um dos temas de Hebreus capítulo 1 de Hebreus a glória do filho especialmente os 4 primeiros versos capítulo 2 de Hebreus a glória dos filhos filho no singular capítulo 1 filhos no plural filiação um dos maiores temas da Bíblia de Gênesis Apocalipse filiação então isso é ser glorificado nos seus santos mas veja mais agora é um passo mais não apenas nós vamos participar da glória que ele tem mas ele mesmo vai ser admirado em nós agora é outro aspecto é um aspecto adicional significa que todo o universo vai olhar para a igreja e vai admirar o Senhor sua graça misericórdia aquele que nos buscou o ônibus seu profundo trabalho restaurador em tomar pecadores indo no ônibus errado com a passagem comprada para o inferno e bilhete só de ida e o que ele vai fazer com eles? ele vai torná-los participantes da sua glória oh irmão que coisa maravilhosa é essa esse é o nosso chamado e ele está fazendo isso em nós fielmente sabe qual é o problema? eu e você esse é o único problema resistindo desconsiderando atrapalhando complicando não nos arrependendo não nos quebrando às vezes nós parecemos vara verde vara verde você segura uma mão aqui uma ponta dela pega a outra e põe junto com essa aqui não é isso? faz um ó mas ela não quebra ela só enverga tantas vezes nós somos assim na mão do Senhor ele está usando pessoas usando circunstâncias usando situações a vara está envergando o Senhor já encontrou uma mão na outra mas nós não quebramos não é? aí você tem que fazer assim continuar fazendo isso não dá um nó na vara graças ao Senhor pela sua mão fiel maravilhosa qual é o desejo dele? para que sejais considerados indôneos do reino de Deus já lemos aí no versículo anterior Deus não perde tempo não cochila não dormita então ser glorificado no seu santo se participarmos da própria glória do Senhor Jesus ser admirado em nós é um aspecto adicional é o universo inteiro olhando para os santos e vendo o milagre de Deus Paulo em Coríntios 4 diz que se referindo em primeiro lugar a eles apóstolos que eles eram espetáculos tanto aos homens quanto aos homens e de modo geral assim é a igreja porque Pedro diz que a igreja é isso que anjos anelam perscrutar esses assuntos que se referem a salvação do Senhor Jesus aonde ele vai conduzir a igreja então ser glorificado e ser admirado em todos os que creram naquele dia é o dia da vinda dia de Cristo porque o nosso testemunho foi crido entre vós por isso não cessamos de orar por vós para que o nosso Deus vos torne dignos de novo a palavra aqui é idôneos é harmônicos é compatíveis é essa a ideia transmitida aí que nosso Senhor é um maestro está lá diante de uma orquestra desafinada e ele está trabalhando fielmente com aquele ouvido afinado que ele tem para corrigir cada instrumento para afinar cada instrumento para que então nós sejamos harmônicos com aquele que nos chamou com uma tremenda abração por isso então ele trabalha em nós fielmente para que ele possa ser glorificado em nós e nós nele não só isso para que ele possa ser admirado aos olhos todos nós e de toda a criação esse é o lugar que a igreja será colocada em nenhum outro então que o Senhor ajuste-nos irmãos essas coisas tem que sair da teoria digamos até sair da bíblia pular da bíblia para dentro do nosso coração para que então nós possamos sofrer a influência dela na nossa vida diária e prática nosso casamento nossa relação com os filhos com os irmãos com o mundo e tudo mais dignos verso 11 da sua vocação chamamento e cumpra com poder todo o propósito de bondade obra de fé de novo verso 12 a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós como ele falou lá no verso 10 e vós nele segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo vamos ficar aqui por enquanto há alguns avios aí de sociedade segundo nossos irmãos vamos deixar isso aqui e amanhã confiamos no Senhor que ele vai continuar nos conduzindo dentro desse assunto de textos que se referem especificamente a vinda do Senhor e essas implicações como nós colocamos em três aspectos principais a glória da sua vinda a esperança da sua vinda e o desafio da sua vinda que o Senhor nos prepare irmãos para esses dias que teremos então em torno desse assunto confiamos que ele o fará vamos orar uma vez mais Senhor confiamos a Ti Tua palavra compartilhada e assim também os nossos corações ambos são Teus te pedimos que o Senhor misture a Tua palavra com fé nos nossos corações e nos explique e aplique a Tua palavra para que nossas vidas realmente em tempos difíceis furiosos vivamos a luz da Tua vinda ajuda no Senhor encontre espaço em nós em cada esfera de nossas vidas particulares e dos nossos relacionamentos para que o Senhor nos torne realmente idôneos para participarmos daquilo que o Senhor nos chamou para participar Teu reino e glória pela Tua misericórdia continua nos falando ao coração que pedimos em nome de Jesus Amém 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 Amém